Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está esvaziando a sua lixeira lá dentro da sua conta do gmail. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JotecFund. Bom, vou estar vindo até o e-mail aqui no meu dispositivo. Logo em seguida, após a entrada aqui dentro do meu gmail, vou vindo nessas 3 barrinhas que tem do lado superior esquerdo e aqui dentro vou procurar nessas opções pela opção de lixeira. Venho até a opção de lixeira e aqui terá esvaziar a lixeira agora. Você vai estar apertando nessa opção de esvaziar a lixeira agora, onde terá todos os seus itens e terá novamente esvaziar a lixeira, a quantidade que tem de lixo acumulado. Apertem em esvaziar e logo após terminar o processamento de carregar o esvaziamento da sua lixeira, já vai ter apagado toda aquela sua lixeira aqui dentro do gmail. Então, como vocês viram, é uma configuração muito simples de você estar fazendo e de estar liberando espaço dentro da sua conta do gmail sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JotecFund.